Início do ano é basicamente a mesma coisa para quem tem filhos que já estudam. A compra do material escolar é sempre um grande gasto. A dica dos especialistas é que os pais deixem as crianças em casa para que eles não interfiram na hora da compra e assim não a tornem mais cara. Esta mãe não teve muita escolha e teve que levar o filho. Para não pesar no orçamento, os dois tiveram que entrar em um acordo. O interessante é deixar eles em casa, mas isso daí não quis, né? Precisa de trazer. Mas aí você tenta negociar com ele de alguma forma para a compra também não ficar tão cara, né? Com certeza. Eu escolho metade e ele tem direito de escolher a outra metade. Esta outra mãe tenta economizar de outra maneira. Ela reutiliza alguns materiais usados pelos filhos no ano anterior. Não faço a compra do material escolar. Eu compro uma mochila, alguma coisa, mas esse ano eu vou aproveitar a mochila do ano passado e o que a escola pedir a gente vai comprando conforme a necessidade. Levar eles ou não na hora da compra? Não, aí não precisa porque além deles serem pequenininhos ou alguma coisa que eles gostam como pepe, essas coisas assim, patati, aí eu já sei, eu compro no gosto deles, mas não levo junto não. A busca pelo material escolar começou desde o final do ano passado. Mas o mês de janeiro tem superado a expectativa, diz o dono desta papelaria. Começando a ver os clientes agora anteciparem um pouco a volta às aulas, que na verdade seria final de fevereiro, né? Então começam a ver agora em início de janeiro, acho que o pessoal está antecipando até o carnaval. A criançada está bem ligada em desenhos e personagens do momento. Por isso, materiais com esses desenhos estampados podem ser mais caros. Mas é bom ficar atento, porque o comércio oferece diversos produtos com preços bem variados. De acordo com o PROCON, as escolas não podem determinar as marcas do material escolar. Se a ideia é economizar, o diretor do órgão fornece algumas dicas. Não, o que a escola pode fazer é proceder uma lista com antecedência para que os pais possam se organizar, comprar individualmente ou até coletivo, juntar entre os pais, fazer a pesquisa de preço, porque quando compra em bastante número, existe uma facilidade até para a negociação que facilita para o consumidor. O que a escola pode fazer é solicitar aquele material que vai ser usado pelo aluno. Agora, de uso coletivo, é de inteira responsabilidade da instituição de ensino.